O Ray Dalio, que é um dos maiores gestores, escreveu um livro chamado Principles, que é muito icônico para muita gente, não sei se para vocês também, mas imagino que sim. Por que esse livro dele inspira vocês a fazer um livro com o mesmo nome, mais ou menos com a mesma ideia? O que o Ray Dalio falou que pegou tanto vocês a ponto de virar um livro? Eu tenho muito a influência do Ray Dalio, tanto numa perspectiva de vida até, de dar a transparência com quem lhe cara as coisas, de você falar a verdade, perseguir a verdade, a transparência radical, e quando você sintetiza, você acaba, se você aprendeu algo na vida, não quero dizer que a gente aprendeu algo, mas se a gente aprendeu algo, a gente possa transmitir isso para frente. Acho que foi essa a tentativa do Ray Dalio, e foi isso que a gente também tentou fazer, sintetizar o que a gente pensa para poder espraiar o conhecimento, que isso fique um pouquinho como uma espécie de legado para aqueles que gostam da gente. E tem muito a questão da humildade no Ray Dalio também. Se você pensar um pouco, ele mesmo fala que foi arrogante no passado, quebrou a cara, e depois agora ele vê o mercado com uma perspectiva muito humilde, difícil de você entender o que vai acontecer, tanto que ele prega muito o negócio da diversificação entre vários fatores de risco, que é muito o que está no livro. Então foi muito inspiracional, até ter um livro do Ray Dalio para crianças, que também é muito bacana. Então a gente se inspirou nesse sentido, também a gente conseguiu organizar e sintetizar as nossas ideias no único lugar. E essa ideia é muito parecida com a ideia do livro do Ray Dalio, que não é um livro só sobre investimentos, é um livro sobre a postura perante a vida, perante o mercado, perante a maneira como você se relaciona com o dinheiro, sobre felicidade, sobre toda a parte final do livro, a gente até brincou, o livro caminha para a autoajuda, mas no sentido em que você só vai ser um bom investidor se você resolver suas questões filosóficas com o resto da vida. Ou seja, não é um livro meramente sobre finanças. Assim como o do Ray Dalio.